Todo mundo sabe que a ponte de Rama, Ramaceto, foi construída pelos Vanaras, por aquela raça de macacos, escrevendo o nome de Rama em cada rocha. A ponte foi mantida flutuando pelo poder do nome de Rama. Há uma história menos conhecida sobre o poder do nome de Rama. Após a morte de Hiravana, um dos assistentes de Vibishna perguntou como os Vanaras conseguiram construir aquela ponte e atravessá-la. Vibishna explicou que o poder do nome de Rama é capaz de vencer todos os obstáculos. O atendente estava cético e Vibishna decidiu que uma demonstração era necessária. Ele entregou ao assistente uma folha dobrada com o nome de Rama e pediu-lhe para que cruzasse o oceano. O atendente estava cético devido o nome de Rama, mas ele tinha firme fé nas palavras de Vibishna. Ele pegou a folha e começou a cruzar o oceano para sua surpresa. E ele foi atravessando até chegar no meio do caminho. Então, por curiosidade, ele abriu a folha e leu o nome de Rama e seu ceticismo voltou. E ele pensou, como pode um nome tão simples ser tão poderoso, a ponto de fazer uma folha atravessar o oceano. Infelizmente para ele, no momento que ele duvidou do poder de Rama, o oceano engoliu ele juntamente com a folha. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto